Nós temos muitos templos na Fenícia. E eu já visitei inúmeros santuários em outras nações e deuses, mas... Mas o templo de Jerusalém é o mais bonito que você já viu em toda a sua vida. Acertei? Tirou as palavras da minha boca. Realmente esse lugar tem alguma coisa especial. E não podia ser diferente, Irão. Ele tem que refletir a glória do Deus de Israel. Quem olhar pra ele tem que ver a grandeza do nosso Deus. Eu só lamento o fato de não poder conhecer como é por dentro. Eu sinto muito, mas na casa de Deus temos que seguir as regras instituídas por ele. Isso é que eu não entendo. Por que o seu Deus não permite que o templo seja totalmente apreciado? Inclusive por líderes e poderosos de outras nações? Isso serve para que todos se coloquem no seu devido lugar. Isso não me leva a mal, mas... Por mais poderoso que um homem seja, ele será só um homem. E sempre estará abaixo do Deus. Interessante. Realmente faz todo sentido. Deus não está aqui pra nos servir. E sim nós. Servimos a Ele. As suas leis. Eu posso te fazer uma pergunta um tanto pessoal? Depende do tipo de pergunta. Eu soube que recentemente você perdeu uma de suas mulheres favoritas. É verdade? Abisagui. O amor da minha vida. Imagino que ela devia ser muito especial pra ser chamada o amor da sua vida, entre tantas outras. Como você tem lidado com essa perda? Eu pergunto por que recentemente eu perdi uma das mulheres que mais amava. E não tem sido nada fácil. Eu confesso que tem sido um processo doloroso. Até ontem eu pensava tanto nela. Em tantas circunstâncias que parecia que ela realmente estava ali. Mas isso não estava me fazendo bem. Isso estava me impedindo de me curar dessa perda. Eu acho que não é saudável a gente ficar lembrando de quem não pode mais voltar pra nossas vidas. Não. Alimentando sentimentos que não vai levar a algum lugar algum. Seria mais prático se elas não nos deixassem as saudades, não é? É. O importante é apreciarmos o que ainda temos pela frente. E você tem muito ainda o que apreciar, seu amor. Olha, eu pensei naquela sua proposta. E eu decidi aceitar, mas com uma condição. Minha filha Kéfera ficou impressionada com você ontem à noite. Eu confesso que todos nós também ficamos impressionados com ela. Ela é muito impulsiva, Salomão. Eu te peço perdão pela forma como ela tratou o Deus de Israel. De fato, foi inadequado. Mas não se preocupe. Bom, você até agora não me disse qual é a condição que você precisa pra aceitar minha proposta? Eu prometi dar a mão de Kéfera a você em casamento. Mas ela nem respeita o meu Deus. Você já tomou outras mulheres de outras nações que não eram exatamente aliadas de Israel. Acho que não precisa pensar demais pra tomar uma princesa de um reino que tem sido tão fiel à sua casa. Obrigado. 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 Obrigado.